Você é um veneno Em forma de mulher Engana todo mundo E faz o que ninguém quer Eu tento, mas não posso Fugir dos braços seus Você brincou demais Com os sentimentos meus O teu olhar tem fogo Que queima e me consome E eu na sua vida Sou apenas mais um homem Deixei outras mulheres Deixei os meus amigos E agora seu desprezo É o meu maior castigo Estou ficando louco Perdido de paixão O amor que me tortura É mais forte que a razão Não tenho mais sossego Estou desesperado Você é o meu veneno Você é o meu pecado É o meu amor Não tem mais sossego Não tem mais sossego Eu não tenho mais sossego